Bom dia, Natal adulto! Nossa infância foi povoada pelo Natal, por isto persiste. Foram muitos os presentes que ganhamos nessa época. A imagem do nosso primeiro passeio pelo velocípede ou pela bicicleta ainda desfila diante de nós. O retrato com o Papai Noel no shopping ou na rua permanece conosco, mesmo que nenhuma máquina fotográfica tenha sido acionada. O sabor da rabanada da vovó se mistura com o que compramos na padaria próxima. As bolas das árvores de Natal, na avenida ou dentro da nossa casa, ainda brilham diante de nós, mesmo que não as visitemos ou montemos mais. As intensas luzes dos prédios nunca se apagaram. Os presépios ainda nos encantam. Ainda cantamos as antigas músicas da estação. É para sempre o Natal. Crescemos. E o Natal precisa amadurecer conosco. Uma celebração natalina de gente grande começa quando percebemos o quanto custou a quem o inventou. Nele, Deus abriu mão de sua divindade para assumir a nossa humanidade. Quando se espalhou a notícia de que o divino humano tinha nascido entre nós, crianças inocentes foram mortas pela inveja de um rei menor que se achava o maior. E estava por vir o pior. Tendo nascido em berço rude, mas em limpos panos, Jesus morreu numa rude cruz envolvida em panos ensanguentados. No Natal, Deus se ofereceu a nós, doando-se por completo. Celebrar de forma adulta o Natal é receber como criança o presente que nos foi dado e doar-se ao outro, como fez o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da Paz. No Natal de todos os tempos, o prazer de receber e a alegria de doar precisam conviver em harmonia. Eu sou Israel Belo de Azevedo e ainda me interneço quando leio. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor Deus nos deu a conhecer. Bom dia!